Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Bitcoin vai subir 10 vezes? Será? Nós trouxemos aqui um vídeo completo. Há rumores que o Bitcoin vai chegar em 250 mil dólares em 2023 ou até mesmo no final desse ano. Será que vale a pena? A gente vai falar que a gente trouxe um vídeo completo. Agora, antes de mais nada, meu amor, eu sempre peço pra você, porque eu sei que você gosta de mim no canal, dá o seu like aqui, vem, dá o like gratuitamente, me ajuda a fortalecer esse canal, que eu trago aqui com respeito e carinho pra que vocês estudem. Bitcoin, que a gente sabe, é uma criptomoeda, é a criptomoeda que as pessoas mais falam, mas nós tivemos um inverno cripto. O Bitcoin morria todo dia. Só que o Bitcoin em 2008, quando ele foi criado, foi lançado, ninguém comentava isso. Muitas pessoas compraram ali em 2008 e agora tem gente querendo vender. Está aí embaixo e tem gente querendo vender. Mas, antigamente, era mais difícil. A gente não ouvia, né, as criptomoedas, como que eram negociadas. Porém, em 2010, as coisas mudaram. Tem uma história, inclusive, em 2010, muitas pessoas começaram a fazer a transição ali, de que o entregador de pizza foi lá, entregou duas pizzas, né, e acabou recebendo dinheiro, o pagamento em criptomoeda e em Bitcoin. Então, começou a se falar mais, principalmente, dessa cripto. Mas a gente hoje tem outras. E o que eu sempre falo, cuidado, estude os projetos, estude as criptos. Agora, por que essas incertezas todas, né? A gente teve um halving, eu vou explicar aqui o que é, há dois anos atrás. Daqui dois anos, nós teremos outro halving. Nós tivemos aí crises econômicas, tivemos o problema das criptomoedas desabarem, e aí muitas pessoas, muitos investidores, tiveram dúvidas desse investimento. Agora, o que é o halving, Carol? Muita gente não sabe, e eu vou te explicar aqui de uma maneira mais fácil. Halving é quando a produção da criptomoeda, a produção ali dos tokens, diminui, tá certo? Não se produz as criptomoedas constantemente. É igual, eles derrubam a produção. E isso, se você tem, imagine, menos criptomoedas, o valor dela sobe. Então, quando tem um halving, a gente fala, opa, vai valorizar o Bitcoin. E há dois anos atrás, a gente teve esse halving. A cada quatro anos acontece isso. Então, quando a gente tem menos produção, maior fica o preço do ativo. Olha só, o primeiro, até anotei, o primeiro halving aqui do Bitcoin aconteceu em 2012, tá, gente? Quando a recompensa caiu de 50 para 25 Bitcoins para um bloco minerado. Continuando aqui, a gente teve um segundo em 2016, que passou aí de 12,5 Bitcoins. Quando passou a ser de 12,5 Bitcoins. E aí, tivemos o terceiro e mais recente halving, que é na data aí, a gente viu no ano de 2020, tá bom? E a gente sabe que teve uma redução na queda da recompensa para 6,25 Bitcoins. Agora, o próximo halving já tem uma previsão que é em 2024. E aí, os investidores estão, logicamente, ficam com a expectativa positiva. Agora, nós podemos falar, afirmar, ah, o Bitcoin vai ter uma valorização, vai subir 10%, vai subir 5% com o halving? Não sabemos. O fato é que, com todos os halvings que nós já passamos, valorizou a criptomoeda. E como é em 2024, muitos analistas estão estudando e estão falando bem. Como eu disse para você, meu amor, não vá comprar tudo em criptomoeda. Olha para mim e atenção. Não gaste, não coloque todo o seu dinheiro em um lugar só e serve para criptomoedas. Agora, vamos dar uma olhadinha, olha o que a gente vê nesse gráfico que está aí. Nessa imagem, o que a gente vê? O comportamento do Bitcoin a cada halving, tá gente? Olha lá. Que teve, no último ano aí, ó, lá em 2020, levou o Bitcoin a atingir uma máxima histórica, que chegou aí em 69 mil dólares. E, volta para mim, quem tem Bitcoin na carteira, não vai sair vendendo na barja. Não vai. Vai esperar, vai ver o halving, olha aí. A gente está trazendo certezas, aconteceram. A gente mostra aqui os gráficos. Então, cuidado. Tem gente que me liga, vou sair vendendo tudo. Cuidado, preste atenção, por que você tem esse ativo na carteira? Se pergunte. Agora, está certo, está tendo muito golpe, eu falo isso toda vez aqui. Por que, Carol, você fala de golpe? Preste atenção. Muitas empresas, inclusive, comenta aqui embaixo, vamos fazer essa educação financeira aqui, empresas que você aí já tomou golpe. De repente, você já tomou golpe, quer compartilhar com os colegas e está certo, a gente está aqui para isso, para tirar essas pessoas do caminho. Que usam o nome de criptomoedas, mas, na verdade, são pirâmides, são golpes. Cuidado, meu amor. Não tem como garantir rentabilidade. Ah, 10% ao mês, 20% ao mês, isso é pegadinha. E eu vou continuar falando aqui no canal. Porque todo dia, infelizmente, a gente vê um brasileiro caindo nisso e, se depender de mim, não vai cair. Tá legal? Agora, aonde, e tem que confiar, aonde, Carol, você compra Bitcoin ou qualquer outra cripto? Eu compro através da Bitpreço, tá? Gente, é uma corretora que eu confio. Inclusive, tem Bitcoin meu lá. Taxa zero, ou seja, para comprar, você não vai pagar, para vender também, não vai pagar. E é uma das corretoras de confiança, inclusive, está passando aí, Camila, no aeroporto, um símbolozinho laranja lá, Bitpreço. Então, é uma corretora que eu, Carol, invisto e confio. Então, vou deixar aqui o link na descrição. Tá aí. Abrir a conta é gratuitamente, é rápido, é fácil, não é nenhuma, um bicho de sete cabeças e você pode investir a partir de 20 reais em Bitcoin, 30 reais e ir conhecendo, tem outras criptos ali também. Agora, Carol, por que tem analista falando que pode subir 10 vezes o Bitcoin? Por que pode valorizar? Eu, Carol, trago fatos aqui, como vocês sabem. Olha essa notícia que eu trouxe, coloca aí na tela. Bitcoin atingirá um novo recorde de preço em 2023, diz analista da Bloomberg. Então, volta pra cá. Bloomberg é uma fonte que a gente sabe que é de confiança. Quem falou isso foi o analista, tá até aqui, Mike, eu acho que é isso, Mike McClone, Mike McClone, deve ser alguma coisa assim, desculpa se eu falei o nome errado. Ele afirmou aí que nos próximos 10 anos o Bitcoin pode vencer as commodities. e aí, muitos analistas ficam de olho. Outra coisa que a gente vê aqui, ele, eu vou até falar, ele fundamentou a teoria dizendo que apesar da baixa que nós estamos passando, o Bitcoin vem superando outros ativos do segundo semestre. Tá legal? Assim, enquanto o primeiro semestre foi de correção, pra ele, o segundo semestre é de recuperação. e ele, na visão dele, que estuda, é analista, o Bitcoin não vai mais cair aí de 18 mil dólares. Tá certo? E a gente tem essa notícia, coloca pra vocês darem uma lidinha. Olha lá, bilionário americano insiste que o Bitcoin vai chegar aos 250 mil, ainda este ano, 250 mil dólares. bilionário, tá falando, tá olhando, estudou, muito provavelmente ele sabe o que tá fazendo. Agora, Carol, ele falou, eu também vou fazer, também vou colocar todo o meu dinheiro, vou vender carro, vou vender casa. Calma, a gente tá trazendo aqui fatos. E aí, continuando, olha lá, ele fala o seguinte, eu estou mais convencido do que nunca que isso está acontecendo, diz Draper ou Draper, se eu errar o nome aqui, por e-mail. E pra ele, o Bitcoin vai subir, sim, 10 vezes o valor até 2023. Agora, continuando, a gente traz uma outra notícia, olha lá, analista ainda acredita no Bitcoin a 100 mil dólares até 2023. Agora, Carol, está na hora de comprar? O que você acha? Eu vou falar a minha opinião, tá legal, meu amor? Na minha visão, sim, está na hora de comprar. Agora, aos poucos, vai sem pôr risco na carteira, compra ali, coloca 3% da carteira, compra ali por mês devagar. Não estou falando pra você comprar, meu amor, não é recomendação, eu estou comprando. E acho que é o momento pra você comprar devagar, não colocar tudo ali no risco, não colocar a sua carteira à prova de bala. agora, antes de eu continuar, eu quero falar pra você que está aí, da nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. Eu e o André criamos, mas você também é o dono da comunidade, a dona da comunidade. Por quê? Meu amor, o conteúdo está gratuito aqui pra vocês. A gente coloca, vocês aprendem, tem muito conteúdo de graça. Mas, na nossa comunidade que está aqui, venha, seja muito bem-vindo, bem-vindo, está aqui na descrição o link. Você vai aprender a investir junto com a gente, tá certo? Você vai ter eu e o André ali de mentor pra tirar suas dúvidas, você vai ter ali um Telegram pra conversar com as pessoas, pra ter informações, vai ter um Telegram conosco, vendo as compras e vendas em tempo real, você vai ter bônus, vai ganhar duas planilhas, uma de organização financeira e uma de rebalanceamento de carteira, vai ter ali também aulas, um curso pra que você estude, não é só um curso, você está numa comunidade e vai ter contato comigo e com o André as nossas compras, você vai ter também uma carteira recomendada especial pros nossos alunos e amigos de recomendações de ações e fundos imobiliários, entre tantos outros aí. Agora, vá aqui, quer investir junto comigo? Junto comigo, tá aqui a comunidade. Conteúdo de graça a gente sempre vai trazer e sempre vai deixar você estudar à vontade. Agora, será que vai acontecer isso com o Bitcoin? Eu quero saber a sua opinião, mas antes já vem aqui você que é inscrito e inscrita no canal, ativa o sino, se inscreve, faça isso pra que você receba as notificações dos vídeos que vão chegar pra você. Tá legal? E aí, eu quero que você responda aqui. Será que o Bitcoin vai bater 250 mil dólares até o início aí do ano de 2023? Será? O que você está fazendo? Está comprando? Está vendendo? Está parado? coloca aqui embaixo pra mim no vídeo. Tá certo, meu amor? E vou deixar um card aqui pra você, meu amor. Ethereum pode se valorizar mil por cento? Está aqui no card, sai do vídeo, já vem pro outro e assiste. Combinado? Um beijo de luz pra você. Eu sempre falo, sempre vou falar, vou a Brasil que investe. O futuro agradece. Até o próximo vídeo.